E aí pessoal, bem com vocês, essa é a Paola, como são de aqui? Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo aqui muito legal, pessoal É que acabou de chegar a minha máscara aqui, que o meu irmão comprou lá no site da Loucastum Então, pessoal, antes de começar aqui o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem aí E também, pessoal, clica no like se vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Então é isso Agora vamos lá pro vídeo, tá? Aqui, gente, ó, olhem só, aqui, ó Pera aí, nossa, olhem só isso aqui, ó Aqui, ó, lá vocês verem, aqui, ó Aqui, ó, Loucastum, ó Aqui, ó, aí lá vocês verem, sim, né? Então, pessoal, aqui, ó Chegou essa coisa aqui pra mim É, tem alguma coisa aqui, gente, esse coisa aqui, ó, sabe? Aqui, ó, gente, cadê, cadê, cadê? Olha! Gente, aqui, ó, um, dois, três! Olha só, gente, aqui, ó Aqui, ó, observação importante Máscara dupla, camada reutilizável, camada interna 100% algodão Deve ser levada a higienizar frequentemente, aqui, ó Evita que góticos de saliva se propaguem Não dispensa a doação de outras medidas de proteção Tais como lavar as mãos com sabão Usar álcool em gel e manter hábitos de higiene pessoal Para a higienização, lavar a máscara em sabão neutro e secar com ferro quente Usar a máscara por, no máximo, duas horas Quando tem uma máscara de tamanho infantil Gente, eu não tô achando que esse... Eu acho que esse aqui vai ser perfeito pra mim, gente Porque tem tamanho adulto e tamanho infantil Porque você sabe que o tamanho infantil tá esgotado Quer dizer, o tamanho adulto tá esgotado Aí tem esse aqui da... Do coisa aqui, ó Ai, gente, tô arrastando tudo, tudo aí Tô nem aí, ó Aqui, ó, gente Cadê? Pera aí Aqui, ó, olha aqui, ó Gente, tá perfeito em mim Olha que coisa linda Gente, eu amei muito essa máscara Muito legal, gente Muito legal mesmo Dá perfeito em mim Porque é tamanho infantil Mas dá perfeitamente em mim Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui foi o final Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe um like Se inscreva no canal Me ajuda a chegar aos 300 inscritos aí, tá bom? E é isso aqui Eu amei muito minha máscara da Loucastum E tchau, gente Tchau, gente Me sigam lá no Instagram e no TikTok Tchau